Passageiros reclamam do caos na estação do MOV de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Ela é provisória, tem infraestrutura precária para abrigar pessoas e também as linhas de ônibus que passam por lá. Corre, corre para pegar o MOV que vai direto ao centro de BH. Para entrar, empurra, empurra e salve-se quem puder. Todo dia é isso aqui. Aí jogam as pessoas no chão, caem no chão, senhora, criança, é uma bagunça. Que dá briga direto. Aí é complicado. A gente vai trabalhar todo dia uma luta para ir e voltar. E se por acaso bater aquela vontade de ir ao banheiro, não tem nenhum. O jeito é segurar. Porque aqui não tem jeito não. Um senhor já foi ofendido aqui pelos fiscais, um senhor de idade, porque ele entrou ali no cantinho para fazer xixi. Porque não tinha banheiro. É um absurdo. A estação Justinópolis, em Ribeirão das Neves, foi montada no entorno deste córrego. Por aqui, lixo e mau cheiro. Cheio de esgoto aqui. É uma falta de respeito com o cidadão que paga imposto. Em dias de chuva, os únicos bancos ficam encharcados. Todas as mulheres. Aqui não funciona nada. Ribeirão das Neves é parado. Esquecido mesmo. Segundo os fiscais da plataforma, estas estruturas de ferro e de madeira estão aqui porque a estação provisória começou a ser ampliada na sexta-feira da semana passada. Cerca de 30 mil passageiros passam por aqui todos os dias. A estação definitiva está sendo construída aqui ao lado desde junho deste ano. Segundo a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, a previsão é de que a nova plataforma seja concluída no primeiro semestre de 2015. Para pelo menos organizar isso aqui. Tinha que ter um pouquinho de conforto para a população. Afinal de contas, a gente paga passagem. Enquanto isso, além dos problemas de estrutura, passageiros e motoristas enfrentam o risco de acidente com este buraco que se formou no asfalto. A água de esgoto jorra sem parar. Olha o tamanho do buraco. O ônibus chega até balançar. Olha só, vai balançar. Olha só, é uma crata... Nossa senhora, gente. Este ônibus aqui foi desviado do buraco e aí o motorista encostou o coletivo no retrovisor do outro. É muito complicado. Já tem vários dias que este buraco está aí no sistema e eles não arrumam. Que absurdo. Olha, a Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas informou que vai acionar a fiscalização do Departamento de Estrada de Rodagem para cobrar do consórcio Linha Verde a pontualidade dos ônibus, a segurança dos passageiros, recarga nos cartões eletrônicos e orientação na plataforma de embarque. Alguém tem que tampar aqueles buracos, não é não? Tchau. Tchau.